Olá meus amigos, no bom sentido, entre aspas, morram todos de inveja. Não está sol, o tempo está nublado, mas essa árvore da piscina do César está simplesmente maravilhosa e eu sei que você está com vontade de mergulhar. Mais uma vez eu digo, morram de inveja. Brincadeira da parte, entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Câmara Esporte. E é claro, hoje nós vamos falar de natação. Nós estamos aqui na piscina do César, vamos conversar com os professores, com os atletas e saber como é que funciona a natação aqui de meu genado do César, tá certo? Tudo isso a partir de agora no programa Câmara Esporte, que entra no ar pela TV Câmara de Cubatão. Vamos lá, tá gente? Vamos lá! Olá meus amigos, agora em definitivo com o primeiro bloco do programa Câmara Esporte. E como os senhores puderam observar lá na abertura do programa, não é? Hoje nós vamos falar de natação. Com o calor que está fazendo, eu tenho certeza que vocês gostariam de estar nesta piscina de onde nós estamos neste exato momento, aqui no César. E o nosso convidado é especial para a gente falar a respeito da natação, falar um pouco da carreira dele, das competições que os atletas do César estão participando e que já participaram. Nós estamos aqui com o Anderson Seriprande. Com o nome desse, um dia eu serei, quem sabe, um professor de natação. Mas já o nosso convidado é especial. Só dizendo para você o seguinte, com o calor que está fazendo, apesar desse tempo constante, uma hora chuva, outra hora sol, vocês estão com vontade de entrar na piscina, né? Mas não vão entrar. Só eu que vou entrar na piscina do César hoje, com autorização, claro, da diretoria do César e também do professor de natação, o Anderson Seriprande. Anderson, antes de mais nada, muito obrigado por nos receber aqui. Você está dando aula, nós estamos acompanhando as imagens, enfim. Mas você parou para a gente falar um pouquinho da natação. Muito obrigado por nos receber, viu? Isso, eu que agradeço aí pela oportunidade de divulgar um pouquinho mais do nosso esporte, né? Esse esporte que a gente tanto ama, que é a natação. E o esporte em geral, que é tão inclusivo e que agrega tanto para as pessoas, para a qualidade de vida, para as oportunidades que elas podem ter através do esporte, né? Que o esporte transforma. Às vezes a criança vem de um meio que ela não tem condição nenhuma, às vezes até financeira, de praticar alguma coisa. E ela recebe uma oportunidade de praticar um esporte de graça, né? E vai galgando aí a carreira. E temos alguns exemplos aqui, disputando campeonatos paulistas e brasileiros. Mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é qualidade de vida. Mas se precisar, gente... Claro. Se eles demonstrarem alguma habilidade a mais e a gente vê que dá para aproveitar alguma coisa disso, com certeza a gente proporciona da melhor forma possível para eles. Sempre a gente fala, se será um grande atleta de natação amanhã é outro problema. A qualidade de vida, o social, o caráter, o esporte faz tudo isso. E a natação não é diferente, não é, Anderson? Sim, os valores que o esporte transmite, né? Então, eles aprendem que a resiliência, que é uma palavra hoje em dia que a gente fala bastante, eles aprendem muito na natação, porque eles muito mais perdem do que ganham. Eles têm que aprender nas derrotas a buscar referramentas para alcançar a vitória, né? Então, isso com certeza aconteceu comigo e com certeza vai acontecer com eles aí. Se eles vão chegar ao alto nível da natação, a gente não sabe, mas com certeza vão sair pessoas melhores do esporte. A gente sempre ouve falar dos professores, dos técnicos, dos atletas de natação, que a natação é realmente um exercício completo, não é? Mexe com todas as partes do corpo, o braço, as pernas, enfim. Isso não é utopia, isso é uma realidade, não é, Anderson? Uma realidade, além das partes internas, né, o sistema cardiorrespiratório, né, o sistema cardipulmonar. Então, a natação, além de mexer quase todos os membros do corpo, ela propõe essa parte interna, que você tem um ganho aeróbico, anaeróbico, você fica um atleta completo realmente, se você faz de um nível um pouco mais elevado, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Antes de você ser técnico de natação, aqui no SESI, como a gente pode observar, você foi atleta, ainda é atleta, e eu tenho a informação de campeão paulista, é isso? Baster, mas com 37, né? 37, 37. 37 anos, Baster, como é que é isso? É, eu tive minha carreira na natação, né, comecei mais ou menos na idade deles, com 8 anos eu ingressei na natação, com mais ou menos uns 13 eu comecei a competir um pouco mais sério, me federei um pouquinho mais tarde, com 15, dos 15 aos 19 eu levei uma carreira aí de federado, no 19 eu decidi me aposentar, né, da natação, aquela entra na faculdade... Com 19 anos? Com 19 anos, me aposentei. Com 19 anos eu me aposentei da natação. Aí começa, já estava na faculdade, comecei já como auxiliar técnico nessa época. Fiquei um ano sem nadar, mas aí um ano depois eu voltei e aí já ingressei na natação, né, a gente chama de Master, né? Acima de 25 anos é Master, mas dos 20 aos 24 eu competi no pré-Master, e aí comecei também a entrar não só nas provas de piscina, como também de travessia. Então hoje, esse ano, me sagrei campeão Paulista Master na prova de 50 peito, pela Federação Aquática Paulista. Uma! Essa de piscina. Piscina! Isso. E aí eu também pratico as provas de travessia, né, que são as provas que geralmente tem aproximadamente 1.500 metros, às vezes 2.000, depende da prova que você escolhe. E aí são opostos, né, a prova de 50 eu faço um treino um pouco mais intenso, maior intensidade, maior intervalo, já para as provas de travessia é ao contrário, a gente tem que fazer uma maior metragem, menor descanso, que você tem que aguentar um tempo maior nadando. Sim. E é muito bom tudo isso, porque eu gosto, porque a gente consegue se divertir nos dois lugares aí. E essa informação que os próprios profissionais, os experts na natação passam, o mar é mais pesado que a piscina, uma aula, como é que funciona isso? No mar, tem esse medo, né, de muitas pessoas, porque você não tem onde se segurar. Isso atrapalha. É, então, esse medo sim, eu tenho várias alunas que eu tento fazer inclusão no mar, e tem alguns que tem um bloqueio realmente, você tem que ir de pouquinho em pouquinho, tem alguns que não conseguem, normal, é o limite da pessoa, né. Mas a grande maioria que a gente tenta incluir nas provas de natação, a gente tenta passar uma tranquilidade, faz uns testes na piscina, se você consegue nadar na piscina sem parar, a gente tira as raias, coloca boias, né, demarcatórias, eles nadam sem parar, sem botar o pé no chão, depois a gente vai pro mar, né, a gente fez esse ano uma clínica sobre isso no SESI, inclusive. Mas realmente, a água do mar é um pouco mais leve pra nadar, porque o sal, ele te joga pra cima, né, então a densidade é diferente, então a gente promove essa maior facilidade, então realmente é mais fácil nadar no mar. Por que que eu tô te falando isso com relação ao medo? Porque o Mário Sérgio, que é professor de educação física, e também atleta de natação, nadou muito comigo no ginásio do Romerão, Paulo, e ele é da piscina, e o Maurício Petronini, que você conhece muito bem, que é atleta, professor e sensei, nono do Karatê, às vezes eu posto alguns vídeos no mar nadando, não é? E o Mário Sérgio, por mais que ele goste de piscina, que ele nada bem, ele manda um recado pra mim, e eu acho, pelo amor de Deus, não vá em alto mapa, não vá por causa do peixe, tem tubarão, tem uma série de coisas, e o Maurício, o sensei, a medica, tem a mesma coisa. Esse medo, por mais que a pessoa saiba nadar, pode influenciar no rendimento? Sim, o medo, o medo, na verdade, na hora de uma prova, a gente fala que 90% é mental, e 10% físico, no treinamento é o contrário, a gente, na hora do treino, vai alcançar esse físico, mas na hora da prova, boa parte da prova é mental, então se você tiver um certo bloqueio, pode acontecer, e não digo nem tanto de peixe, porque, se a gente vai numa travessia, por exemplo, que tem ali, vai um pelotão de 200, 300, 500 atletas, o peixe tem medo da gente, é verdade, mas as pessoas criam, até como forma de defesa, esse bloqueio, não, eu não vou, porque são pouquíssimos, assim, casos de acontecer alguma coisa, de algum bicho ir atrás, tem até uma imagem, numa prova na Austrália, de um grupo de nadadores, numa travessia, um tubarão gigante, perto, mas não chegou perto, porque ele achou que era um peixe maior que ele, é, na mentalidade dele, ver aquele monte de pessoas nadando, ver aquele montão grande, ele nem chegou, nem chegou, então pode acontecer, mas é muito difícil acontecer alguma coisa, agora para você também, que é do mar, como você faz travessia, não é, há um treinamento específico para isso, alimentação, antes de começar, de você se jogar no mar, como é que funciona isso também, ou mesmo na piscina, não é? Sim, com toda atividade, a gente tem uma preocupação antes da prova, para fazer uma preparação para a prova, né, na travessia especificamente, quando é uma prova de mar, antes da prova, a gente não indica que o cara mude nada da rotina dele, se ele está acostumado a comer um pouquinho antes de nadar, aquela quantidade manter, né, não fazer nada de exagero de diferente, ah, no dia da prova, eu vou comer um monte de batata doce, um monte, não indica, faz o que você está acostumado. Uma perinha de vez em quando é bom, né? Viu, Paulinho? Uma perinha de vez em quando é? Por invívio que pareça, as pessoas desidratam nadando, né, então você tem que, você faz esforço dentro da água, essa água vai sendo expelida, né, então você tem que estar com hidratação em dia. Tem uma coisa para mim, as pessoas, as pessoas têm mania de dizer o seguinte, que a natação, você não perde calorias, porque você não soa. Isso é mais um mito? É verdade? É um mito, é um mito muito grande, mito muito grande. Porque é o exercício físico completo, né, Anderson? É, é fato que você espere menos transpiração, você não vê o suor escorrendo, saindo, porque você está no meio líquido, né, mas o gasto calórico é tão ou maior do que algumas atividades aí, inclusive dependendo do horário que você faz. Cintando um exemplo, é a mesma coisa do que um sol extremamente quente ou um mormaço. Sim. Queima a pele da mesma forma, da mesma forma. Nós vamos a um intervalo, e no segundo bloco, eu retorno em outras posições, para vocês conhecerem melhor o SESI, para a gente continuar falando da natação, que é o esporte que nós estamos falando aqui no SESI. Enquanto isso, vocês ficam aí com as imagens dos atletas treinando, nós vamos falar sobre competições dos atletas do SESI, depois do intervalo. Até já! Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. A chuva nos pegou. Nós estamos falando de água, de piscina, do mar, e a chuva está aí, não é? Mas nós estamos aqui com o Anderson, que é técnico de natação, que nos recebeu aqui, gentilmente no SESI, já conversou conosco no primeiro bloco, e agora nós vamos falar de competições dos atletas que participaram, que participam aqui de competições do SESI. Mas antes disso, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, até para você, telespectador, eu conversava com o Anderson aqui em off, e a gente falava sobre piscina aquecida, não é? As piscinas aquecidas e que não são cobertas. Isso não é um diferencial? A pessoa está, o nadador, ele está na piscina, quente, e sai no vento, já que não é coberta. Como é que funciona essa transição? O que vocês, como técnicos e professores, orientam aos atletas? Sim, perfeito. A gente tem essa diferença de temperatura, então o nosso corpo geralmente vai estar em torno de 36 graus, a piscina vai estar entre 27 e 28, e muitas vezes a temperatura externa vai estar perto de 20, num dia frio, por exemplo. Então a gente orienta eles sempre a essa parte da transição, da piscina para o vestiário, de estar se agasalhando, colocando um casaco, uma toalha, Então eles têm esse método de prevenção para você não ter nenhum tipo de problema de saúde, para fazer essa troca da piscina para o vestiário, enfim, e se cuidar nesse aspecto é importante também. Sim, eu vou entrar nas competições só para te falar o seguinte, há muitos anos atrás, eu praticava, pratico natação, no ginásio aqui em Cubatão, sete horas da manhã, o sol estava esturricando, um calor assim, dia 35 graus, sete horas da manhã. Quando eu cheguei no ginásio para praticar a natação, até o vereador Sérgio Calçados estava comigo, a professora de natação disse o seguinte, esqueceram a bomba ligada, e ninguém está conseguindo entrar, mas eu, inteligente como sou, e apaixonado por água, falei assim, vou pular e vou nadar, comecei a nadar, cara, não deu 20 minutos, comecei a passar mal, muito mal, saí da piscina, fui internado, para você ter uma ideia, junto com o calor, esqueceram a bomba ligada, muito quente, o corpo sente, né? Sim, acontece, a gente chegar aqui, por exemplo, para treinar, a água está 32, 33 graus, nesse dia eu tenho que diminuir a intensidade, aumentar o descanso, pedir para eles aumentarem a hidratação, então a gente tem que lidar com os fatores externos, né? Então faz parte também da nossa inteligência, da gente fazer isso aí. Tudo isso é uma preocupação, e a experiência aqui é passada para os mais novos, né? Com certeza. Isso é muito legal. Isso, com certeza, é muito importante para a gente conseguir dar continuidade no treinamento. E as competições que esses garotos estão participando, que já participaram, ou que irão participar? Muito legal. A gente nesse final de semana participou aí com um grupo de aproximadamente 30 atletas, da final da Supercopa SESI, com uma competição interna muito forte, né? Das competições internas do SESI é que saem as seleções que vão disputar os campeonatos paulistas e brasileiros, né? A gente foi com um grupo grande, conquistamos diversas medalhas, baixadas de tempo, que é o mais importante na natação, né? Tivemos também ao mesmo tempo o campeonato brasileiro lá em Belém do Pará, infantil, onde o nosso atleta, o Pedro, ele conquistou a sétima colocação na prova dos 200 peitos, foi finalista do campeonato, e nono no sem peito, ficando bem próximo da final aí, né? E aí nesse próximo final de semana nós teremos o campeonato paulista de petis, que é para atletas entre 11 e 12 anos, que a Natalie vai participar, e daqui a mais um tempinho, mais uma semana depois desse, tem o campeonato paulista infantil, que o Pedro vai novamente, o Nicolas e o João, e os três com grandes chances aí de obtenção de melhores marcas e brigar por pódio também, com certeza. Ô Anderson, e essas competições são realizadas aonde? Será em São Paulo, em outra cidade, aqui? Isso, campeonato paulista, cada um disputado de acordo com a categoria em um lugar. Tá. Então, por exemplo, o do petis vai ser disputado na piscina do esporte do Corinthians, né? O infantil vai ser disputado no Pinheiros, tá? O brasileiro foi disputado lá em Belém, no Pará. Puxa, é longe, hein? É longe, é longe. Essas modalidades que você falou aí, há um diferencial, né? O peito, o costas, enfim, você percebe quando você olha aí, esse atleta leva mais jeito nesta modalidade, nessa, nesse, enfim. Sem dúvidas, a gente tem um olhar clínico, né? Como professor, como técnico de natação, e alguns nados, eles exigem que a criança meio que tenha nascido por aquilo. Então, quando a criança não entende a pernada de peito, é difícil a gente conseguir, tem atletas de nível aí, nacional, internacional, que não conseguem nada a peito, por exemplo, porque a pernada é um tanto distinta das outras outras. Sim. Né? Então, quando a gente capta, às vezes com 5, 6 anos, eu vejo um menino na água, ó, ele entendeu a pernada de peito, aí a gente já consegue, começa a trazer e aperfeiçoar isso. Assim como também tem no crawl, no costa, no borboleta, tem gente que cansa mais pra nadar da borboleta, tem gente que cansa menos. Então, vem muito da característica da criança. A borboleta é, talvez, a mais? É o que cansa mais, né? O mais técnico é o lado do peito. Você tem que, no crawl, no costa, no borboleta, você tem a recuperação da abraçada na parte fora da água. No lado de peito, você tem a recuperação do braço dentro da água. Então, você tem que, que caminho eu vou tomar pra deslizar com mais facilidade, sendo que eu tenho que trazer o braço por dentro da água. Sim. Então, ele é um lado mais técnico, a pernada também abre. Então, o conjunto, o conjunto do braço que você está falando, exige das pernas também, né? Sim, sim, a gente, é, se você fizer a abraçada e a pernada no tempo errado, um acaba bloqueando o outro. Você tem que ter a sincronia perfeita pra ter o deslize melhor possível, né? Agora, e a saída do trampolim? Como é que funciona? Porque eu já ouvi dizer o seguinte, e a gente, né? Não sou nenhum que peça, um simples, né? Perto desse moço aqui, que é campeão paulista de massa, e essas crianças que estão se despontando, quando a pessoa sai do trampolim, isso influencia também se distanciar, né? Tudo tem uma técnica, não é? Sim, a gente treina exaustivamente a saída do bloco, por quê? Porque se você não tem uma boa saída, você acaba perdendo no início da prova, né? Você saindo com velocidade, você consegue transferir essa velocidade pro início do nado. Sim. Então, se você tem uma saída de razoável pra ruim, você acaba perdendo a velocidade que você pode alcançar. Então, isso é de extrema importância, treinar essa saída. O que funciona a pontuação, por exemplo, do peito, né? É, sem dúvida nenhuma, o que bateu primeiro, a elegância, isso não consta nada. Não, o que vale na natação é tempo e você nadar dentro das regras. O que você vai fazer nesse meio tempo aí? Isso aí, seria para uma exibição, Tem meninos que nadam um pouco mais bonito, outros que nadam mais feio, mas se o que nada mais feio bateu na frente, sem infringir nenhuma regra de nado. E tem aqueles que se destacam mais, por exemplo, no crau, ou se destacam mais na borboleta, isso, sem dúvida nenhuma, acontece em todas as competições. Sim. Mas na natação também não é diferente, né? Não é diferente. Então a gente tem aí, a gente faz esse olhar clínico, como eu falei, e a gente observa se você tem mais facilidade, e vai elencando ele, dá a oportunidade dele a dar várias provas, mas vai também elencando ele onde tem mais chances de obter vitória. Tem aquele que chega para você e fala assim, ó, eu prefiro o crau, mas você percebe que ele é melhor na borboleta. Sim. Como é que você faz para administrar isso? É uma conversa, e você vai mostrando para ele que realmente ele tem maiores chances no outro. Você chega de repente lá na competição, ele vê que, ah, eu gosto de nada da crau, mas é no borboleta que ele briga por pódio. Porque o borboleta cansa um pouco mais para treinar, né? Então, às vezes o cara não quer treinar. Mas isso é tudo uma conversa, e conversando tudo com jeitinho, a gente alcança os resultados. Eu, por exemplo, né? Eu, Pauló, eu estou me colocando como nadador. Pode ver que é absurdo. Borboleta, por exemplo, já fui orientado a não brincar, né? Porque eu brinco. Por causa da coluna, não é? Sim. Tive um problema na coluna sério. Faço exercício normalmente, sem problema. Me eduquei, depois que eu tive um problema na coluna, não abaixar de qualquer jeito, não dormir de qualquer jeito. Sempre se alongar. Isso é extremamente importante, não é? Você como professor, e técnico, você sabe que isso é importante, mas a borboleta já... A natação master tem essas nuances, a gente tem essas limitações, né? Então, por exemplo, na natação master, por exemplo, a gente tem uma coisa que não acontece na natação convencional, que é você pode dar a partida de dentro da água. Não é todo senhor de 70 anos que consegue saltar do gobo. Sim. Então você pode fazer, né? Sim. Então a gente vai se adaptando de acordo com o que dá, mas o importante é praticar o esporte e alcançar a qualidade de vida. Ele falou assim, a natação master e apontou pra mim, não foi? Não, mas eu também sou master. Você também viu, né, Tito? Master e apontou pra mim. Então eu vou dizer o seguinte, 37 anos de idade, campeão paulista em quem? 50 metros peito. Master? Master. Master. Com 37 anos de idade. É isso aí. Mas de qualquer forma, gente, nós só queremos agradecer a você, parabenizar você, parabenizar o trabalho. Só que antes de encerrar, deixa eu te falar uma coisa. Se a Jéssica, por exemplo, Paulo Tito, que tá louco pra fazer exercício físico, se ele quiser participar desta modalidade de natação no César, como é que ele tem que fazer? Passa por uma avaliação, exame médico, como é que funciona isso? Perfeito. Se for adulto, a gente tem, é só fazer o exame dermatológico pra frequentar a piscina, ele vai poder entrar, se matricular numa aula de natação aqui no César. Tá. Para crianças de 5 a 17 anos, a gente tem um projeto social chamado Programa Atleta do Futuro, que é um programa gratuito. Legal. Então a criança vem, faz uma avaliação onde a gente identifica o nível de habilidade dela e coloca ela numa fila pra ela entrar na vaga. Conseguindo a vaga, ela entra e nada gratuitamente no César até os 17 anos. E essas crianças aqui saíram desse programa. Com toda a orientação. Com toda a orientação. Legal. O melhor possível. Legal. Querido, só tenho que agradecer a você, choveu, mas nós estamos falando de água, piscina, de mar, e a chuva veio justamente pra melhorar ainda mais o ambiente. Afinal de contas, nós estamos falando e falamos aqui com o Anderson sobre natação. Só quero agradecer a você, parabenizar você, parabenizar todos os atletas do SESI que virão participar de natação das competições aqui no SESI. Enfim, mais uma vez, os nossos agradecimentos, um abraço a você e até uma próxima. E daqui a pouco a gente volta pra falar com um desses garotos aí, mas já me despediram do Anderson aqui, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e pode contar com a gente aí pra todas as dúvidas aí, tá bom? Muito bem, gente, daqui a pouco então eu retorno aqui pra finalizar o programa. Vamos conversar com os garotos que estão praticando natação, tá certo? Enquanto isso, vocês fiquem aí com as imagens da natação aqui no SESI. Pois é, meus amigos, vocês puderam acompanhar as imagens dos atletas aqui no SESI de onde nós estamos e hoje nós estamos falando de natação. E como eu disse anteriormente com o técnico e o professor também, o Anderson, agora nós vamos conversar com um atleta de apenas 13 anos de idade, o Pedro Diogo, que já participou de algumas competições importantes. Um detalhe pra você que gosta do futebol, Pedro Diogo, com esses olhos verdes, 13 anos de idade, é corintiano para a tristeza do meu amigo produtor, cinegrafista Paulo Tito. Mas, brincadeira à parte, é mais um atleta aqui da cidade de Cubatão, do SESI, de 13 anos de idade. E aí, Diogo, tá tudo bem? Como é que você sentiu esta vontade de praticar a natação há quanto tempo já? Ah, então, eu comecei desde pequeno, minha mãe até deu aula aqui no SESI, que ela era professora de educação física, ela ainda é, por malo. Sim. E aí, tipo, ela deu aula aqui no SESI. E eu sempre gostei muito, eu ia na piscina com meu pai, ele jogava os brinquedinhos pra me buscar. Tipo, sempre gostei demais da natação, assim, foi algo, tipo, natural na minha vida. Aí, eu iniciei no PAF e a professora me chamou pro treinamento, a professora Kelly. E essas brincadeiras de piscina, você se tornou um atleta, verdadeiramente, de natação, não é? Através dessas brincadeiras. Sim, foi o início, né? Aí, deu certo, até agora. E quais são as competições, por exemplo, que apenas 13 anos de idade já é um atleta, né? Quais foram as competições que você já participou? Eu já participei de um paulista em... 2021, logo após a volta da pandemia, que eu era PX2, uma categoria baixa, por causa da idade. Sim. E aí, eu participei lá, eu peguei dois oitavos de São Paulo e agora, eu participei do Campeonato Brasileiro. E o que significa? Até pro telespectador entender dois oitavos que você falou aí. É, perdão, a pessoa pode até um pouco se confundir, por favor. Tipo, é oitavos, primeiro, segundo, terceiro. Aí, eu nadei duas provas, que são as melhores. Perfeito. O sem peito e duzentos peito. E nisso, eu fiquei em oitavo no sem peito e em oitavo no duzentos peito. Que é o seu forte, o peito? É. É o meu melhor estilo. É o estilo preferido. É. Mas você faz, pratica os outros também? Sim, porque eu nado medley também. Tá. Eu ainda não sou tão bom assim no medley quanto eu sou no peito, mas tô treinando pra ser melhor. Mas, ô Anderson, tem só treze anos, vai chegar lá, né? Com certeza. E o brasileiro, você participou do brasileiro também? Sim, eu nadei o sem e o duzentos peito. O sem, são minhas duas melhores provas. E no sem, eu fiquei em nono. Eu quase peguei a final, faltou vinte e nove centésimos. Perfeito. mas, ok, meu primeiro brasileiro e também teve o duzentos peito que eu consegui pegar a final, classifiquei com o sexto tempo e eu fiquei muito feliz, né? Claro, com certeza. Entre os oito do Brasil. Você tá estudando? Tô. Não deixe de estudar, hein? Jamais. Sim. Apesar de ter toda a probabilidade de ser um atleta, né? Os estudos não podem deixar. Agora, só pra encerrar com você que eu vou conversar ali com o Nicholas, também que é outro atleta daqui. Você pretende ser atleta de natação ou artista de televisão com o olho desse aí? Atleta. Bem melhor atleta. Legal, parabéns, viu? Obrigada. Lembranças à mamãe, lembranças ao papai por estar colaborando a importância da família também. Muito bem, gente. E agora, pra encerrar o programa, nós vamos conversar com o atleta Nicolas Cardoso, de 14 anos de idade, que é mais um atleta que está praticando natação aqui no SESI, também que já participou de algumas competições. Antes de mais nada, como eu perguntei ao Pedro, eu pergunto pra você, você é corinthiano? Santista. 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 Filme forte? Isso aí. Filme forte. Agora, Nicolas Cardoso, você tem 14 anos de idade. Isso. Muito bem. E como é? Falando de água, gente, olha só, bastante água por aqui, viu, Paulinho? Como é que você sentiu também a vontade? Foi também numa brincadeira, como o Diogo, de participar de natação? O meu foi um pouquinho diferente. Eu e minha mãe, a minha família, a gente gosta de viajar. E aí a gente começou porque tinha piscina. E aí ela tinha medo que eu me afogasse, mas por sobrevivência. Sim. Aí ela me colocou aqui no PAF, aí eu fui criando uma conexão com a natação, isso, uma coragem, e aí foi essa história. Vou pedir pra você olhar pra lá, pro telespectador, dar uma olhadinha no rosto dessas crianças. aí, moleque bonito, Paulinho. Também assim como o Pedro e o Diogo. E aí você foi deixando aquele medo de lado e foi gostando de natação. Você é do mar também ou só na piscina, por enquanto? Não, aqui. Só aqui? Eu tô só na piscina. Tá estudando? Tô estudando. Não vai parar? Não, não vou parar. Pode continuar ser atleta, mas não deixe de estudar. Outra coisa, você já participou de algumas competições também? Já, já participei. O Kimolo. E agora vou participar de um paulista. O Kimolo vem a ser o quê? O Kimolo é uma competição de algumas regiões. regiões. Tem primeira região, segunda, terceira, quarta. Quer dizer, envolve vários atletas. Isso, vários atletas. Tá. Brasileiro, paulista? Isso. É, só gente daqui do Brasil. Agora tem outra competição que é o Chico Piscina. Aí já envolve alguns países. Tudo na sua categoria, na sua idade. Isso. de 14 anos de idade. De 14 anos de idade. Qual é o seu estilo preferido? Por exemplo, eu falava moda, o estilo preferido, por exemplo. O meu é Kral. Kral? Isso. É o seu forte? Isso. Sonado, prova de 50, 100 e 200. Tem o apoio da família? Tem apoio. Minha família sempre torce, né? Tem que sempre ter o apoio da família. Legal. E você pratica sempre, todos os dias, duas vezes por semana, três vezes por semana? Como é que é esse treinamento seu? Não, tô sempre. Tá sempre praticando? Sempre, todo dia. Ou seja, todo dia? Isso, todo dia. Legal. Parabéns, muito obrigado. E um abraço à mamãe, um abraço ao papai por apoiar vocês no esporte. Boa sorte pra você. Muito obrigado. Tá bom? Muito bem, meus amigos, nós conversamos agora com o Nicolas Cardoso, garoto de 14 anos de idade, praticante de natação também, aqui no SESI. Onde vocês puderam conhecer melhor o trabalho que é aqui realizado neste, chamamos de clube, né? Fantástico, aqui que é o SESI. E com essas imagens da piscina aqui do SESI, com os atletas, a gente vai encerrando o programa Câmara Esporte desta edição. A você que nos acompanhou, os nossos sinceros agradecimentos mais uma vez por estar sempre acompanhando a programação da TV Câmara de Cubadão. Aliás, deixa eu dar um recado pra você aqui. Se você tiver alguma sugestão, querendo que a gente grave algum programa relacionado à modalidade esportiva, mande um e-mail pra nós, a você que nos acompanhou mais uma vez os nossos agradecimentos. Jéssica, muito obrigado, Paulo Tito, muito obrigado e a você o nosso abraço de muito carinho, de muito respeito e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente! Tchau, gente!